Se ela ver um fuzil ela pisca Se ela ver um B.O.T. ela pisca Se ela ver um B.O.T. ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje um ZW vai acabar contigo Então da vagabunda, pirocada de punida Só de sacanagem eu tô botado pra mamar Só de sacanagem eu vou botado pra mamar Se ela ver um fuzil ela pisca Se ela ver um B.O.T. ela pisca Se ela ver um B.O.T. ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje um ZW vai acabar contigo Não da vagabunda, pirocada de punida Só de sacanagem eu vou botado pra mamar Só de sacanagem, eu vou botar do pamamã Só de sacanagem, eu vou botar do pamamã Só de sacanagem, eu vou botar do pamamã Se ela vir um fuzil, ela pisca Se ela vir um meota, ela pisca Se ela vir um macaco, ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma a volta, amiga, vira morada Só de sacanagem, eu vou botar do pamamã Só de sacanagem, eu vou botar do pamamã Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um biota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo, vai Toma vagabundo a pirocada de contigo Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um biota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de contigo Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um biota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de contigo Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Ela vem o meu ela pisca, se ela vem o meu ela pisca Se ela vem o macar ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocrada de fudido Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Só de sacanagem eu vou botar do pamamã Ela vem o fuzil ela pisca, se ela vem o meu ela pisca Se ela vem o meu ela pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo